Ainda falando de polícia, a polícia vai investigar um caso terrível que aconteceu em Badibacite Um pai, para defender a esposa, acabou entrando em briga com o filho e esse homem acabou morrendo A reportagem é da Larissa Cruz O crime aconteceu na região central de Badibacite Segundo o boletim de ocorrência, o rapaz de 31 anos estava em surto por causa do uso de drogas Quando enforcou e ameaçou a mãe com uma faca O pai, um homem de 52 anos, tentou desarmá-lo com mordidas e aplicou um golpe conhecido como mata-leão para conter o filho O rapaz desmaiou e após alguns minutos sem reação, foi levado pelo próprio pai para o pronto-socorro, mas já estava sem vida O caso foi registrado como homicídio por legítima defesa e o pai, após prestar depoimento, foi liberado O corpo do rapaz passou por perícia no Instituto Médico Legal de São José do Rio Preto E o laudo vai determinar a causa da morte